E aí galera, beleza? Eu sei que eu estou sendo um pouco chato, né? Sempre falando de problemas com relação a alguns smartphones, criticando alguns smartphones, mas aqui o canal é voltado pra indicar smartphones que as pessoas estão procurando pra comprar. Então se eu estou indicando smartphones pras pessoas poderem comprar, por que não falar de problemas de certos smartphones antes das pessoas comprarem? Que serve como um alerta pra quem está pretendendo comprar. Então eu acho muito importante, muita gente está descendo a porrada em mim nos comentários, dizendo que isso, que é aquilo que eu sou desastrado, que eu deixo os smartphones cair, depois eu fico falando de problemas, volto a falar, porque a galera só vai no ataque, mas não sabe a fundo. Eu falei muitas coisas no vídeo, mas só enfatizaram aquelas coisas que eles querem atacar. Os relatos não são só meus, pessoal. Eu participo de vários grupos no Facebook, que a galera toda relata esses problemas, e é a partir desses relatos que eu recebo, que a galera vem aqui ou diretamente a mim falar dos problemas com relação a alguns smartphones, que aí eu passo pra vocês essas informações. Então é um alerta de forma geral. Não considere isso como criticando marca ou isso ou aquilo. Se eu faço uma análise aqui falando de coisas boas dos smartphones, eu também tenho que falar de coisas ruins e falar até em vídeos específicos como esse aqui. Então nesse caso, nesse vídeo, eu vou falar do Vibe K6 e o K6 Plus, que tá gerando muitas dores de cabeça alguns compradores. Eu participo do grupo também no Facebook, é uma comunidade, né? Da galera que tem o Vibe K6 e o Vibe K6 Plus. Muita gente tá relatando um problema com relação ao microfone do dispositivo. É um problema já reconhecido pela própria Lenovo no fórum da Lenovo. Inclusive, se você acessar lá, você vai ver uma porrada de gente relatando esse problema com relação ao microfone. E eles sabem que o problema é evidente. Eles, inicialmente, no início do ano, né? Quando começou a surgir os primeiros relatos desses problemas com relação ao microfone do Vibe K6, eles prometeram uma atualização que foi liberada, se eu não me engano, no início de abril. Só que essa atualização não corrigiu completamente o problema. Então o problema ainda persiste, né? Na verdade, a atualização liberada para correção corrigiu um pouco, amenizou um pouco a situação do... Por exemplo, você utilizar o WhatsApp. Por exemplo, se você for utilizar a câmera do dispositivo e gravar um vídeo, o áudio sai uma bosta. E vou passar um pedacinho do vídeo aí que a menina me mandou e que ela tá sofrendo com esse problema, pra vocês terem ideia do que é que eu estou falando. E já já eu volto pra comentar sobre isso. Tá vendo aí? Se você for comprar um Vibe K6 agora e gravar um vídeo no seu dispositivo, o áudio vai sair praticamente assim. Se você for no show e gravar um vídeo, vai sair uma bosta, mano. Então isso é um alerta pra quem está pretendendo comprar um Vibe K6. Se você for comprar, compre na loja física pra testar logo na hora antes de sair da loja. Ou então espere um pouquinho a correção completa vir. Porque quando é problema relacionado ao microfone, isso sugere que é um problema de hardware, não problema de software. Sugere que o problema não vai ser corrigido com uma simples atualização de software. Então, se você tem um dispositivo ou tá pretendendo comprar, você provavelmente terá que levar o dispositivo na assistência técnica. E se eles não corrigiram o problema, ou eles têm que devolver o seu dinheiro de volta, ou então oferecer um outro dispositivo da mesma marca, ou do mesmo modelo, ou superior. Enfim, então isso aqui é um vídeo alerta pra vocês ficarem cientes. Outro problema que a galera tá relatando também na comunidade, lá no Facebook, é que tá havendo um probleminha. A galera não tá conseguindo encontrar o aplicativo Netflix. Porque recentemente a atualização do Netflix começou a bloquear smartphones Android que tem root ou que não são certificados. E todos os smartphones Vibe K6 e Vibe K6 Plus não tem certificação. Pra vocês conferirem se você tem o Vibe K6, vai lá, acesse a loja Google Play, por exemplo. Acesse a Google Play, vai lá na aba, no menu hambúrguer aqui do lado, acessar configurações. Vai até no final. No finalzinho vai ter aqui certificação do dispositivo. O meu dispositivo aqui, o OnePlus 3T, está certificado. E seu Vibe K6 provavelmente não vai ter certificado. Vai dizer lá, não certificado. E muita gente já começou a relatar isso pra Lenovo também. A Lenovo também nem tinha conhecimento disso e não sabe por que isso tá acontecendo. Eles estão tentando entrar em contato com o pessoal da Netflix pra saber o que é que a gente tá vendo aí. Então, parece que tá um aparelho bugadão, mano. Sei lá. Eu não sei exatamente o que é que tá acontecendo. Mas esse aqui, como eu volto a falar, é um vídeo de alerta pra quem está pretendendo comprar o Vibe K6 e o Vibe K6 Plus. Se você gosta de multimídia, gravar vídeo, todas essas coisas com relação a áudio, não compre o Vibe K6 por agora. Então, fica esse alerta. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.